Música Programa Estamos aqui com mais um show do pesante Eu estou aqui com a Domidatrix É isso mesmo, Domidatrix? Quer dizer que você gosta de dominar Domidatrix Você gosta de dominar Você é dominar Imagina que vai dar balada Você gosta de dominar Isso, vai dominar Então vai dominar essa aí Você está pronto então? Então vamos na primeira pergunta. Pergunta que vale mil reais. O que as pessoas usam para lubrificar as partes íntimas do ar sexual? Ah, isso é fácil. Letra C molina ou letra D gasolina? Molina? Molina? Meu irmão? Será que é para lubrificar? Está em dúvida? Está em dúvida. Vejamos para o lado. Eu vou indicar, Silvio. Eu tenho mais certeza que a letra C é molina. 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 Não vou falar mais nada. Com certeza? Com certeza. Posso perguntar? Pode. Acho que você passa molina. Letra C molina? Isso. Resposta errada, sua vagabundo. Errou. Você nunca deu um... Você nunca pode ser de quatro, aí você vai apanhar. 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 Você vai apanhar, né? Vem rock. Vem rock. Vem rock. Já apanhou. Vai chocar dela. Vai pra lá. Vem rock. Vem rock. Adoro. vai pra lá. Vem rock. Vai pra lá. Vem rock. Vem rock. Vem rock. Tchau, tchau